Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um álbum de luxo, número 3, de 1975 a 1994. Esse álbum eu comprei do amigo Juliano, já veio com algumas moedas e algumas outras eu completei, como essa de um centavo de 1975, eu acabei de colocar nela, um centavo sojinha de 1981 e algumas outras. Aqui vocês podem ver, faltam poucas para completar, só que tiragem é muito baixa, vão ser moedas caras para completar, mas vale a pena completar esse álbum. Cobo de luxo, aqui fala um pouco dele, contempla as moedas de aço inoxidável, plano cruzeiro, começando com o plano numismático para a FAO, alimentos para o mundo, que no caso é essa que eu acabei de mostrar, que eu completei. A Nova República, Plano Cruzado, Plano Cruzado Novo, novamente Plano Cruzeiro, Plano Cruzeiro Real, até junho de 1994, onde foi e começou o Real. Nelas foram retratadas as novas armas nacionais, culturas, agrícolas, profissões, arquitetura e fauna. Então, o restante vocês podem ver aqui, fala da série Axé, que eu não tenho, se não me engano está na penúltima ou na última página. A última, falta pouca coisa, essas aqui eu ainda tenho que procurar, essas daqui, se não me engano, eu ainda tenho duas dessas. Que essa daqui é, na verdade é a onça pintada, eu já coloquei uma, e a do Lobo Guará, se não me engano, eu tenho a de 94. E essa daqui, eu acho que eu tenho também, que é do Peixe Acará. Peixe Boi também, com certeza eu tenho. Deve estar perdido, eu vou achar por aí. Trio Axé, não tenho. Olhei no grupo, acho que essa semana, ou semana retrasada, o rapaz estava vendendo a 100 reais o Trio Axé. Não lembro se era flor de cunho, se fosse flor de cunho, o preço estava muito bom, só que quando eu fui pesquisar, ele já tinha vendido. E algumas outras, essa de 5 centavos, de 1990, 934 mil unidades cunhadas, se não me engano, ela aqui é bem cara, 250 reais, o pessoal estava vendendo. E algumas outras, poucas, faltando, essa aqui, acho que eu tenho, um cruzado novo, se não me engano, eu tenho também, já posso colocar. Algumas outras aqui, ó, mas tem bastante coisa aqui, ó, coloquei poucas moedas, coloquei acho que em torno de 8, 8 moedas, e ainda tenho algumas que eu devo ter guardada. É isso aí pessoal, esse é o álbum de luxo, número 3, que eu queria trazer para vocês, o primeiro que eu comprei, e pretendo completar em breve. Queria mostrar para vocês aí, para quem não conhece, quem não tem, é bem legal para guardar as suas moedas, e ter na sua coleção. Beleza pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, quem gostou deixa o like, se inscreva, compartilha, e até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.